Bíblia na mão, no coração, pés na missão. Hoje nós temos um santo muito especial, São Policarpo. Sabe por quê? São Policarpo foi aluno de São João Evangelista. São Policarpo diz assim, eu escutava João, me lembro bem do que ele dizia, como ele se comunicava conosco. Portanto, São Policarpo faz parte dos chamados padres apostólicos. O que é? Morreram os apóstolos. Quem é que levou a doutrina para frente? Esses padres apostólicos. E um deles é hoje o santo Policarpo. E ele conheceu quase todos os apóstolos. Eles não deixaram o livro nada escrito. Então são esses padres apostólicos, como Policarpo, que vão levando adiante a doutrina, o evangelho. Como já disse, ele é discípulo de João Evangelista, do discípulo amado. Portanto, São Policarpo conviveu com os apóstolos. Não é bonito isso? Conviveu com os apóstolos. Ele então escreve e ensina o que aprendeu com os apóstolos. Então a gente tem que ler esses escritos desses padres apostólicos. Senão, teria acabado o cristianismo. Policarpo vai até Roma, no ano de 170, para se encontrar com o Papa Vítor. Olha aí. Discutir a data da Páscoa. A data da Páscoa, ela mudou. E ele vai lá. Ele conhecia toda essa realidade, essa tradição que os apóstolos deixaram. Ele foi eleito bispo de uma diocese chamada Esmirna, lá na Turquia. E foi eleito pelos próprios apóstolos. Olha que lindo. Eleito pelos apóstolos como bispo. Escreveu cartas às igrejas para confirmá-las na fé. Repreendia claros erros. Sofreu perseguições na sua diocese. Teve que esconder-se para não ser morto. E um criado que cuidava dele, o traiu. E revelou aonde estava o refúgio, o esconderijo de São Policarpo. Então, os guardas o encontraram em oração. Os guardas que queriam matá-lo. Tratou-os bem. Ele foi acusado de traidor dos deuses romanos. E com mãos amarradas, em profunda oração, vai morrer queimado numa fogueira. Como manso cordeiro, imitando a paciência de Jesus. Morreu pela fé em Jesus Salvador, que nos libertou do fogo eterno. E ele morre na fogueira, para nos reservar, não é? Do fogo eterno. Policarpo dizia, quando podes fazer o bem, não deixes para depois. E dizia, a esmola nos liberta dos pecados e do mal. Escreveu até sobre as pessoas viúvas que nós esquecemos muito. Agora, na pandemia, quantos homens viúvos, quantas mulheres viúvas? E ele dizia, vocês são o altar de Deus. Não estão sozinhos. Porque desde o Antigo Testamento, Deus sempre esteve com os desamparados. Os órfãos, as viúvas, os estrangeiros e os pobres. Está vendo? Como Policarpo vai levando adiante essas doutrinas do puro evangelho. E ele, ao ser, então, jogado na fogueira, ele mesmo quis colocar, então, aquele pano para vedar os olhos. Mas ele tremia tanto que não conseguiu. Então, outro cristão ajudou a ele a vedar os olhos. E, rezando, então, ele mesmo entrou na fogueira. Não precisaram jogá-lo. Eis aí, que testemunhos tão bonitos. E a gente, às vezes, não faz um minutinho de sacrifício por Jesus Cristo ou pelo irmão, diante desses gigantes da nossa fé. São Policarpo, rogai por nós e fique com Deus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto